Casa Grande não se intimida e faz comparação polêmica entre Vosvoda e Vitor Pereira. Após ótima temporada em 2022, a temporada de 2023 promete agitação para o Fortaleza. Além das competições nacionais, a equipe fará sua segunda participação na Libertadores, dessa vez buscando a classificação para a fase de grupos através dos playoffs classificatórios. Com um bom desempenho no ano passado, o mercado acabou se voltando a Vosvoda, inclusive o Flamengo que contratou Vitor Pereira recentemente como seu comandante. Com uma chegada polêmica ao clube carioca, o comentarista Walter Casagrande não se intimidou e o comparou com o antigo alvo flamenguista, Juan Pablo Vosvoda, que cumpriu sua palavra ao seguir no Fortaleza e listou suas diferenças. Quantas diferenças existem entre o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vosvoda, e o atual treinador do Flamengo, o português Vitor Pereira. Vosvoda sempre falou que ficaria no Fortaleza e cumpriu a palavra, mesmo sendo sondado por vários grandes clubes do Brasil e, possivelmente, do exterior. Quando se fala a verdade, não há necessidade de inventar histórias ou falar mentiras, porque sempre se chega à verdade dos fatos. Mais uma diferença são os títulos, porque o argentino, aqui no Brasil, venceu a Copa Nordeste em 2022 e foi bicampeão cearense em 2021 e 2022. Também levou o Fortaleza duas vezes seguidas para a Libertadores. Vosvoda é um treinador que respeita os torcedores e também a diretoria do Fortaleza, que tem muito mérito. Nos momentos difíceis, como foi o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022, não se deixou levar por uma certa pressão para demiti-lo, porque reconheceu o talento e a mudança para melhor que ele fez no time. E o Vitor Pereira? Bom, esse treinador não respeitou o Corinthians, os jogadores e muito menos a grande massa corintiana. Prefiro terminar esse texto destacando o grande trabalho do Juan Pablo Vosvoda. Ele sim merece ter destaque, pelo seu trabalho e também pelo seu caráter, finalizou o comentarista.